Tem visão do B? Tenho Perdi, perdi não Perdi não, tem visão do B Segura, segura rapidão No 3 1, 2, 3 Batido Boa Nossa, mas tá Tá com muita neblina Sim Isso, porra Aí onde tá marcado o A Eu acho que tem mais inimigo aí Tô escutando aqui Ele não tá sozinho não Tem inimigo próximo dele Esse cara é o operador de rádio deles Dá pra mim bater ele, hein É mais perto um pouco Eu acho que ele não tá sozinho mesmo não Mas Se ele se isolar é Se ele vir mais pra cá Opa Tem um cara Vendo na gente Na nossa costa Como assim O A tá pra pegar aqui agora Se alguém tiver visão dele Pode bater aí Ninguém perto não Beleza O A caiu Boa Vou desativar esse Negócio aqui Vou dar cobertura aqui Só pra ninguém ver ele Só pra ninguém ver ele Por enquanto Deixa eu Passar o drone Dentro desse galpão aí Eu não sei se tem ninguém Beleza As duas torrentes Desativadas Na estrada Tem três Juntos Bosta Cuidado Cuidado aí Tem três na estrada Fora o A Beleza É esse veículo aqui Eu vou Botar um C4 Pode jogar Pode jogar Uma C4 E sair por cima Aqui Olha esses caras aí Por cima do morro Pode ir aqui Pode Por cima do morro Pode Não ficou veículo Aqui embaixo Não Acho que aqui embaixo Tem veículo não Só lá na frente Ah mas por aqui A gente vai ficar Longe deles É melhor a gente Ir lá pela Pela costa mesmo Lá por baixo Bota C4 no L Aqui né Volta pra trás De novo Com L Isolada Em cima Eu vou olhar no drone Aqui Você vai avançando Aí eu te falo Pera aí Tá É um helicóptero Aqui É tem dois Tem três Tá cheio de cara Ali mano Tá aquele L Tem que subir Os três Aqui Tem que subir Os três Eu vou parar Atrás dessa rocha Grande aqui E você marca Mais ou menos Onde eles estão Na torreta Na torreta Não tem sniper Na torreta Não Naquele Naquela Tem um camuflado Ali Peraí que são Quatro caras Que eu vi Eu tenho visão Do C Ih Tem mais não Ah tem um camuflado Dentro Tem Tá aqui fora Agora Pera lá Aqui a gente Vai ter que ir na calma Eles estão tudo Muito juntos Na movimentação Deles Cara Pode bater agora Se eles quiser Sincroniza aí Tô no Alpha Eu tenho Peraí não Não tenho não Não dá pra me bater Agora eles não Galera O Alpha tá Pode pegar o Alpha Alpha e o outro Sozinho aí Você pode pegar Peraí segura Meu Deus Eu desconecto O Bravo saiu Que que aconteceu Aqui vei Eu desconectei Vocês estão me vendo Ainda Não Meu Deus Eu entrei na Eu desconectei Entrei na minha missão Com o bot Aperta a letra O Entra de novo Aí É Letra O Entendi Deve ter desconectado Não Cuidado pra não entrar Não vai sair Todo mundo Ele mandou Convite E detalhe Eu tenho que sair Desta missão Pra mim poder entrar Vou jogar C4 aqui Eu tô colocando C4 aqui Então se eu Cair Aqui eu já botei Uma Beleza A minha C4 Já era Será? Não É verdade Se eu cair A minha C4 Acho que sumiu Lá Vamos limpar De qualquer forma A gente vai ter que limpar A gente explode Vê Sobrou Seja o que Deus quiser É mais perigoso É os L Os L tem que Tem que botar C4 Tô voltando Tem aquele L L ainda Aham Estrategista Onde é que vocês estão? Ah 100 metros Ah tá Tá limpo aí já? Pegaram tudo Em cima sim Faltou um L né? Dois Bora aqui embaixo Tá treta Deixa eu ver se eu consigo Comprado Tem Tem um camuflado Aqui dentro Ah Ah você não tá com Aqui no Vocês colocaram C4 aqui nesse já? Boa pergunta Ah em cima já Em cima tem C4? É Tá Beleza Vou desativar Essa bagaça Esse Alpha Tá isolado E ele é Estrategista Eu vou abater ele Eu tô Eu me perdi Um pouco na missão Aqui galera Eu vou seguir Você tá do nosso Isso Não Mas você tá do lado Certo aqui Eu só me perdi Também No que você Colocou O C4 O C4 É Não foi lá Foi lá embaixo No primeiro Pode bater Esse bravo Pode Na cobertura Vou tirar o corpo Eu vou tirar o trigo Vou tirar o trigo aqui Vou tirar o trigo aqui Tem cara perto Tô escutando o cara aí É Tem um do outro lado Da cabana Não pega ele não Que o outro vai ver É dois É dois Tem mais aí Tão uns caras andando na estrada Tem Deixa eu ver se dá pra pegar os dois Peraí Eu vou seguir ele aqui Eu acho que ele vem pra fora aqui Vou tentar pegar ele Pode pegar o A Pega o A aí Pega o Alpha O Bravo não Prato Pode pegar também Não Peraí O A eu posso pegar furtivo aqui Pode pegar o Bravo também Peguei o A Fica esperto que tem dois Que vai voltar subindo na estrada E tem um camuflado Tem um camuflado Aqui ó Aqui dentro Eu tinha visto o drone Mas ele entrou na hora que Major Tô ouvindo o passo Muito perto aqui da gente Cara Você tá aqui perto né Eu tô Não não Tô jogando Nesse vagabundo aqui Ó o Fio Bravo Tá marcado Deixa ele vir pra cá Onde é que é Que tava o camuflado No ar lá Dentro Aqui eu acho É aí tem um aí Aí tem um cara aí Beleza Vamos ver se o Fio Bravo Vira pra cá Eu tenho as duas na mira Eu vou bater os dois com um tiro só Irmão Ó o camuflado saiu Vai ver eles Sério Alfa É Eu tenho visão do camuflado Beleza Caiu 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 Já foi C4 aqui Aqui ó Não Eu vou desativar se solta o negócio aqui Coloquei nesse veículo Caminhão também Ó Eu põe no caminhão Beleza Coloquei aqui Falta só lá de baixo Tem um que tá Tem um que tá a 70 metros meu aqui E só tem um inimigo aqui Quer dizer Nem inimigo tem Só tem Aqueles Aquelas máquinas lá Acho que eu vou colocar A C4 aqui então Pode ir lá que eu vou te dar uma cobertura daqui de cima Então Beleza C4 no local Peguei dois Tava vindo na estrada aqui Deixa eu ver Falta acho que só aquele primeiro veículo Daí embaixo né Acho que só falta ele Não Não tem dois Esse daí vocês colocaram aqui ó Esse aqui já tá Esse aqui já tá Colocou agora Então falta só esse Ó o Gilgarnaut aqui Cês tão voltando pro primeiro né Sim Aqui embaixo né Tá Tá vindo o cordão de o Gilgarnaut aqui Eu ia ter que abater ele Ele ia ver os dois corpos do meu lado aqui Tem um cara aqui embaixo de mim Dá pra mim me pegar ele furtivamente aqui Bom Acho que tava aqui do lado Se eu não me engano tem um que tá ali dentro ó Não só tem a torreta aí É isso Pode ir lá Vai lá e já vamos explodir pra ver o que vai faltar Porque eu acho que ele limpou isso aqui Aqui tá ok Bora explodir então Certeza Pode ir Falta dois Vai nesse de baixo aí Eu tô indo de cima Aí o de cima foi De cima foi Só falta esse de baixo Ó aí Ficou um L pra trás É o que ele É o que ele pôs Só pode Até que ele caiu Até que ele caiu lá Aí Beleza Boas menino Muito boa Clean É o que ele pôs É o que ele pôs É o que ele pôs